RKA4JL Vamos praticar um pouco aqui calculando soma de séries geométricas infinitas. Nós temos, então, aqui uma série geométrica. Só para ter certeza de que se trata de uma série geométrica, vamos procurar aqui qual é a razão. Então, aqui a gente tem do primeiro termo para o segundo, a gente vai multiplicar por 1 terço. Do segundo para o terceiro, a gente também vai multiplicar por 1 terço. Isso a gente vai continuar fazendo assim por diante, sucessivamente. Bom, então, a gente tem o primeiro termo é 8, a razão é 1 terço. Sabemos, então, que isso aqui é uma série geométrica. Vamos reescrever isso aqui, a gente pode escrever isso aqui como sendo igual a... O primeiro termo nosso é 8, mais o segundo termo é 8 também, vezes a razão, então, vezes 1 terço. E aí, o nosso próximo termo vai ser mais 8 vezes... Agora, vamos multiplicar de novo pela razão, então, vai ficar 1 terço elevado ao quadrado. E isso aqui a gente vai continuar fazendo para sempre, já que isso aqui é uma série geométrica infinita. Bom, já que isso aqui é uma série geométrica, a gente pode vir aqui e escrever isso aqui, né? Vamos usar aqui, então, a notação aqui de somatório. Então, isso aqui vai ser igual... Vamos escrever aqui ao somatório... Ao somatório... Aqui, a gente pode colocar... Tanto faz começar k igual a zero ou k igual a 1, né? Vamos começar aqui, então, com k igual a zero. Como essa aqui é uma série infinita, a gente vai fazer isso até infinito, né? Então, aqui, a gente vai pegar o nosso primeiro termo, que está aqui, que é o 8. Então, a gente vai colocar aqui, 8 é o nosso primeiro termo, vezes a razão. A razão nossa é 1 terço, então, a gente vai fazer vezes 1 terço. E essa razão vai estar elevado a k, que é o índice aqui do nosso somatório. Então, antes de você fazer qualquer outra coisa, eu aconselho sempre que você teste isso aqui, verifique, faça a conta para ver se isso aqui realmente está descrevendo o que você tinha anteriormente. Vamos lá. Quando a gente colocar k igual a zero, isso aqui vai ficar... Para k igual a zero, 1 terço elevado a zero dá 1 vezes 8. Então, o primeiro termo está batendo quando a gente coloca k igual a zero. O próximo termo seria quando k for 1. Quando k for 1, vai ficar 1 terço elevado a 1. 8 vezes 1 terço está aqui, o nosso segundo termo está aqui e bateu também. Bom, o próximo termo, k igual a 2, 1 terço ao quadrado, vezes 8, está aqui. O terceiro termo também está batendo, né? Então, realmente, isso aqui, isso aqui, isso aqui são todas coisas iguais. A gente está escrevendo todos de maneiras diferentes, mas é a mesma coisa no fundo. Vamos relembrar aqui, então, no vídeo que a gente fez, para calcular a soma de séries geométricas infinitas. Então, vamos relembrar aqui, se a gente tiver o somatório aqui, vamos pegar aqui, digamos que de k igual a zero até infinito, então, uma série geométrica infinita, né? Vamos pegar aqui o nosso primeiro termo, digamos que seja a, o nosso primeiro termo, vezes aqui a nossa razão, então, a nossa razão vai ser q, e essa razão vai estar elevado a k, que é o índice do nosso somatório. Bom, a gente sabe que isso aqui converge desde que o módulo da razão, então, se o módulo da nossa razão for menor que 1, a gente sabe que isso aqui vai convergir. E se ela converge, a gente deduziu a fórmula. Eu aconselho que você reveja essa aula, né? Onde a gente fez a dedução da fórmula da soma de uma série geométrica infinita, e lá você vai relembrar isso aqui para não ficar uma coisa estranha para você. Então, essa fórmula aqui, supondo que a razão aqui, o módulo da razão é menor que 1, então, isso aqui vai convergir, isso aqui vai dar... Bom, vamos ter aqui em cima o nosso primeiro termo, que é a. aqui embaixo vai ficar 1 menos a nossa razão, então, 1 menos q. Certo? Bom, no nosso caso aqui, vamos olhar, aqui o nosso primeiro termo é esse cara aqui, é como se fosse o 8, né? Aqui a razão nossa é 1 terço, e repara, a nossa razão 1 terço, o módulo dela é menor que 1. Bom, então, a gente pode aplicar isso aqui que vai funcionar, né? Então, vamos vir aqui, vamos colocar isso aqui, vai ser igual a... Bom, o nosso primeiro termo, quem que é o nosso primeiro termo é 8. Sobre, aqui vai ficar 1 menos a razão, e a razão nossa aqui é 1 terço. Certo? Então, isso aqui vai dar 8 aqui em cima, dividido por 1 menos 1 terço, e isso aqui vai ficar 2 terços. Ou seja, isso aqui vai dar 8 vezes... Vamos inverter a fração de baixo, vai ficar 3 sobre 2. Então, a gente vai ter aqui 8 por 2 dá 4. 4 vezes 3 é 12. Portanto, a gente tem, então, que a soma dessa série geométrica infinita vai convergir para 12.